A pedra, Abraão! A pedra, Abraão! A pedra, Abraão! A bola tá furando! Toma! Pega a manhã! Aí só vai em a mão agora! A pedra, Abraão! A pedra, Abraão! Toma! A pedra, Abraão! Não, mano! Um pneu só aí é pau! Pega mais não! Vai tirar na mão agora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí